Antes de tudo, vida longa ao rei da XA11, se a gente é pra alegar o seu dia, não é piu-piu, deixa eu ver Caralho, todo mundo nasce aí, filho Caralho, velho Cara, eu tô emocionado mesmo, hein, velho É, filho, imagina se eu tivesse invadido lá, velho Os caras não iam durar dois dias, filho Cara, não iam durar dois dias, filho Tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br